Olha aí a finalização das atividades aqui na escola O pessoal saindo aí cada um com sua cesta básica Muito bem Olha aí, essa foi a atividade realizada aqui na escola Escola Digna que foi inaugurada recentemente Professora Maria do Carmo Paiva E o prefeito Fábio Gentil esteve aqui Entregando cestas básicas com o vereador Neto do Sindicato Para a comunidade, uma reunião que aconteceu na própria Com algumas associações também E a comunidade pôde participar e conversar com o prefeito